Caldeirão, 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 Paulão Essa senhora aqui, olha a mão dela, filma a mão dela a produção A Casa Legislativa, ela não faz nada em defesa desse povo A Casa Legislativa quer trabalhar, revoga o projeto de 2003 Escraviza essas pessoas de tempo direito a passe livre Mas pelo contrário, a Câmara de Vereadores, ela não faz o papel dela Eu tenho muita dificuldade de andar, de fazer minhas coisas Eu estou muito triste com essa situação que a gente está passando Há oito anos que eu tenho meu passe e agora foi negativo Mas quando tinha os ônibus velhos, ninguém fazia nada A Casa Legislativa quer a casa do povo fazer um projeto e dizer que a senhora não tem nada Você, amigos internacionais, que está olhando essa senhora aqui Parecendo que está com mal de Parkinson Como está essa senhora? Como estou eu? Como estão muitos amigos aí? Todo mundo necessita a gente E a gente está pedindo o direito da gente Essa mulher não tem direito ao passe livre, sabe por quê? Porque os vereadores que aí estão fizeram o projeto para acabar Fizeram o projeto para acabar Como é que a senhora vê a Casa Legislativa, que é a casa do povo Fazer um projeto e dizer que a senhora não tem nada Você, amigos internacionais, que está olhando essa senhora aqui Parecendo que está com mal de Parkinson Essa mulher não tem nada Para os vereadores, essa mulher não tem nada Abra a boca Eu estou aqui representando amigos Eu tenho Parkinson, tenho depressão aguda E faço tratamento em vários lugares Na Casa de Saúde, fisioterapia, faço tudo E também estou representando as minhas amigas Que eu estou com doença e foi negado A senhora teve um passe negado Porque, segundo lá, esses empresários gananciosos Dizem que a senhora não tem nada A senhora está só, algo que dá para trabalhar É que eles alegam que o passe só pode ir de 80 para cima O CID, de 80 para baixo Para ele, a gente não significa nada E na empresa de transporte para a Casa Legislativa A senhora não tem nada Não significa nada Olha o que essa mulher vai falar Segundo a mesma É detentora de cinco laudos médicos Ela foi cinco médicos Mas existe um projeto de 2003 criminoso Aprova Quem está dizendo sou eu, Paulão do Caldeirão Eu, para não deixar do... Eu, Paulão do Caldeirão, estou dizendo Que tem um projeto, não é fácil Da Casa Legislativa aprovado em 2003 Que tira o direito dos nossos munícipes Das pessoas portadoras de deficiências em Feira de Santana Uma mulher, ela teve cinco médicos Que custou bancos das universidades De faculdades Que estudou para isso Que disse que ela está apta Mas para os médicos lá Das empresas de transporte Não tem nada E para a Câmara de Vereadores Para os vereadores Que ignoram o direito do povo A senhora, olha aí, olha aí Olha aqui, olha Olha para a mão dela, produção Olha para a mão dela, amigo de internautas Faça o julgamento internautas Olha para a mão dela, internautas Olha para a mão dela Eu faço cinco tratamentos Médicos, cada laudo diferente E o Cid, ele disse que o Cid Só é de oitenta para cima Oitenta para baixo, nada Meu Deus do céu Para mim chega Para mim chega Eu não vou expor mais da senhora, não Eu quero lhe pedir perdão Eu quero lhe pedir perdão Em nome dessas pessoas desalmadas Que ignorou o seu direito Quero lhe pedir perdão pelos vereadores Que ignorou o direito da senhora De poder ir e vir De ter o seu passe Mas infelizmente Um projeto de 2003 Acabou com o seu direito E com o direito do povo de Feira de Santana É lamentável Eu tive três ABCs Três infartos Tive um recente Agora estou impossibilitada de andar Meu passe é com acompanhante Eu fui cortada O direito de ter ele Estou depressiva também E a gente recolhe O direito que a gente tem Juntamente a casa da gente Que é a Câmara E não tem Como está a reportagem fazendo aqui Eles virando a cara Santa Val falando Eles virando a cara Quando o representante falava Os vereadores virando a cara O representante do povo Não Meu Deus Me perdoe Não é o representante do povo O inimigo do povo Se for observar bem as filmagens Pode olhar Que eles estão Conversando Virado pra cá Enquanto o representante Está falando Sandoval Você fez discurso Justo e certo Na Casa da Lidia Como é que você vê Essa inoperança Dos poderes Públicos Do Estado Em Feira de Santana Municipal Em Feira de Santana Não fazer nada Por centenas Ou milhares de pessoas Que precisaram do passe livre Que foram Te retirar Paulo, eu acho isso Uma irresponsabilidade Com as pessoas Que têm deficiência Porque são pessoas São seres humanos Nós estamos aqui com pessoas São seres humanos Que necessitam do passe Porque elas fazem Paulo Exames Elas fazem tratamentos Elas precisam Vão pro CAPS Vão pra Centro de referência Elas têm problemas São diversos problemas São diversos problemas Vocês podem ver São diversos problemas Eu acho que os denaltas Que estão acompanhando aí Podem analisar E fazer uma análise Com carinho Com calma E ver que essas pessoas Necessitam realmente Esse passe Como é dissolver esse projeto De 2003 Que escraviza E assassina O direito Do povo feirense Que já que Há mais de 20 anos Só tinha direito Ao passe De uma hora pra outra Diz que apareceu Um projeto de 2003 Um projeto criminoso Que tira o direito Do cidadão feirense Ter direito A sua gratidão No transporte coletivo Eu vejo isso Então dizer Eu acho que é importante É uma renovação Eu acho que tem que ser Existe uma renovação sim Porque a Câmara de Vereadores Que está aí Não nos representa A mim não representa Representa esse pessoal aqui Ah meu Deus Segundo Essas sobregestão Não são representadas Por outro O que se passa Há 23 anos Por que eu estou tirada agora Ele não sabe do meu problema Quem sabe é Deus e eu Está sem o passe livre Estou sem o passe Não estou podendo entrar Num denúncia É só isso te pagar Se eu entrar sem o passe Ele me derruba Até entrar de dentro Então os vereadores Não fazem nada Até aqui não falaram nada Eles só falam a parte dele A nossa esquece Eu fiz o passe E foi negado Também fiz o passe Meu passe foi negado E lá quando eu pego o carro O motorista Já tem até 24 minutos para andar Não pode andar mais Não foi negado Meu passe também foi negado É o que eu desconcordo Dessa administração pública É porque ele não tem respeito Pela nação Está entendendo? Todo mundo tem o direito De ter o seu passe público E então praticamente Quer dizer Ele se apudera Entra no poder Se apudera E corta a liberdade do pessoal Então tem pessoas Indeficientes Como essa criatura mesmo Ela é deficiente mental Tem cefasuria Ela tem todos os problemas Quer dizer O passe dela Já tem uns 12 anos Que ela tem Por que agora eles cortam esse passe? Para cá Venha para cá Venha para cá Fale Na TV Quando eu não A senhora fala tudo Eu, Maria de Fátima Lima Tenho 62 anos Tenho problemas E os motoristas de ônibus Já me molharam muito Porque eu quase Infartava dentro do ônibus Essas pessoas aqui Não estão aqui debaixo de chuva Por brincadeira Eles estão aqui porque precisam E a Casa Legislativa Tem um projeto Que podia revogar Esse projeto de lei Como eu disse Projeto de lei de 2003 Não é fácil Um projeto nocivo A nossa sociedade De ferência Que prejudica Milhares de pessoas Mais de 20 mil pessoas Ou 30 mil pessoas Em Filho de Santana Está perdendo o seu direito De mais de 40 anos Adquirido Pelo projeto Não é fácil Aí eu pergunto Vereador Justinho No França Por que o senhor Não faz uma emenda Para revogar Essa lei criminosa Os vereadores Os vereadores O senhor Roque Pereira Por que não faz? Por que não tem compromisso Com esse povo? É verdade, gente Caldeirão 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 Paulão